Olá pessoal, está entrando no ar o programa Fashion. O nosso programa Fashion começa em 2012 super bem. Nós estamos encerrando o nosso dia aqui em Copacabana num que eu acho que é super estiloso. O quiosque da Coca-Cola, todo vermelhinho, uma cor que eu adoro. E tem umas coisas bem legais aqui no quiosque que eu queria que vocês vissem junto comigo. Pra começar, tem umas Coca-Colas que ficam tipo girando, sabe? Aquela embalagem antiga, aquele vidro tradicional. Elas ficam girando como se fosse um carrossel de Coca-Cola, né? Outra coisa super legal é que tem uns espaços, uns recantos assim pra gente sentar no finalzinho de tarde, conversar, namorar. Tudo assim com aquele toquezinho especial. Existem puffs que são feitos com garrafas pet reutilizadas, gente. Fica super bonito e é algo que tem uma importância muito grande porque o que a gente pode fazer com as embalagens pet depois que a gente utiliza? Tem mil coisas que a gente pode fazer. E a Coca-Cola está mostrando que uma delas é o puff. Bom, gente, nós estamos aqui com o Gustavo Peixoto, que é a cabeça por trás da Endes. A empresa responsável por administrar esse quiosque lindo. E eu queria que você falasse pra gente o que a Coca-Cola tem de novidade aqui nesse quiosque. Eu já vi que tem tanta coisa bonita. Pois é, o quiosque é um projeto da Coca-Cola pra esse ano de 2012, pra começar com o pé direito, com muita novidade. É o primeiro ponto de experiência de marca Coca-Cola no Brasil. E aqui o cliente vai encontrar, além do atendimento à mesa convencional, onde ele vai poder ser servido com cachorros quentes, sanduíches, saladas, ele tem esse balcão aqui que vocês veem no fundo, que é exatamente onde o cliente vai ter a Coca-Cola servida de forma perfeita. E, passando pelos cinco passos, a gente explica como, tanto aqui, como replicar em casa, como servir pros amigos, como servir pra tomar em casa. Aquela Coca-Cola absolutamente impecável, servida no copo com tour, três pedrinhas de gelo, e você ainda leva o copo com tour pra você. Eu adoro Coca-Cola com gelo, mas quais são os outros sentidos aqui que a gente pode experimentar? Pois é, a melhor forma de explicar e de expor é fazendo a experiência propriamente dita. Eu tenho certeza que vocês não vão deixar de fazer. Pra vocês avaliarem que desde a visão da Coca-Cola, quer dizer, o contorno da garrafa, que qualquer pessoa reconhece até de olhos fechados, tocando nela ou tato, a visão a gente expõe com um vídeo fantástico em 3D. É a primeira TV 3D no Brasil, sem óculos. Vem portada da Alemanha, diretamente pro projeto. Até a audição, né, o abrir da garrafinha e aquele barulhinho do gás saindo, que é absolutamente sem igual. Como o olfato, né, despertado com as bolinhas, quando você cheira e avalia aquele cheiro também inconfundível de Coca-Cola. E por fim o paladar, que vem com aquele sentimento de refrescância na garganta, que a gente guarda por muito tempo, né, e é inconfundível. Eu queria que você falasse também de outras peculiaridades do quiosque. Pois é, o que eu acho que basicamente é montado com sete ombrelones, tá, que são essas estruturas aqui que a gente vê, com os postes, né, e a estruturação de cada uma das tendas, do ombrelone aqui propriamente dito. Cada ombrelone tem uma ameba, que é esse formato orgânico que a gente chama das mesas, essa montagem é feita aqui pro conjunto de cada três mesas, onde o usuário pode plugar o seu MP3, seu iPod, iPad, iPhone e afins, e coordenar o som que é exibido em cada uma das mesas. Além, obviamente, da opção de assistir, de ouvir a Coke FM, que é o streaming da Coca-Cola na internet. Por ser um projeto pioneiro, por ser experiência de marca e por ser um dos pilares dessa estratégia nova da Coca-Cola, de estar mais presente, abraçando a vida das pessoas, estar mais próxima, não poderia faltar, nos tempos de hoje, né, uma pitada da tecnologia que faz as pessoas se aproximarem da marca de várias formas, é o que a gente chama de cross-media, né, não somente o lado tangível de tocar a garrafa, sentir, experimentar, beber, como interagir com a marca de diversas outras formas. E as tecnologias atuais têm a facilitação e a capacidade de trazer isso pra gente de uma forma diferente. A questão de sustentabilidade também não foi esquecida, porque a gente percebe que no quiosque tem puffs com garrafas PETs que foram reutilizadas e ficou tudo muito charmoso. Como é que surgiu essa ideia? A Coca-Cola sempre foi muito voltada pra sustentabilidade, pra reciclagem, várias ações que ela fez no decorrer do tempo, né. Hoje em dia eu acho que cada vez mais é um compromisso de todas as empresas, ou deveria ser, né, olhar pela sustentabilidade e buscar sempre iniciativas novas, não somente pra realizar, como pra educar e estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. No caso aqui do quiosque, existem realmente as garrafas de PETs recicladas usadas como puffs, a fibra também utilizada no tecido é reciclada, o uniforme de toda a equipe é reciclado, é feito de PET reciclado, e esse é principalmente o primeiro momento, quer dizer, a nossa iniciativa, a nossa ideia, o planejamento é que a sustentabilidade seja cada vez mais abraçada, tanto aqui dentro, como nas iniciativas que vão surgir a partir daqui. Bom, agora eu vou levar vocês pra conhecerem ao tal da experiência Coca-Cola, e eu tenho certeza que depois dela, vocês jamais serão os mesmos. Alô, aumenta o som, tem alguém aí me ouvindo? O novo dia chegou E eu quero pra começar Dizer que a onda é de quem chegar Então não tô sozinho nessa Depois que nós vimos a experiência Coca-Cola, que, gente, vamos combinar, é um arraso. Agora pra quem tá assistindo a gente faz um convite, né? Porque aqui tem tudo de bom, tem Coca-Cola geladinha, tem você super simpático e tem essa praia maravilhosa, não tem como ficar em casa. Convite melhor que esse não existe, né? Quer dizer, todas as qualidades do projeto já foram colocadas aqui, só falta vir pra cá. Arruma uma brechinha na agenda, vem pra Copacabana, entre os postos 5 e 6, quiosque da Coca-Cola. Chegamos ao final de mais um programa fashion e foi um programa super especial, gente. Tivemos uma companhia inusitada e que, sem dúvida alguma, abrilhantou o nosso programa. Aqui em Copacabana acontece de tudo, meu bem. De repente, eu nem volto pra casa hoje. Com certeza, semana que vem eu volto pra mostrar muito mais pra vocês. E eu espero que vocês fiquem com a gente. Programa fashion, porque beleza nunca sai de moda. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma